Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, olha aqui meu abacaxi. Meu abacaxi não, a coroa do meu abacaxi. Olha, cria o raiz já também. Eu adoro cultivar as coisas, fazer assim na água. Água é vida, né? Deixa eu retirar aqui. Não sei se está dando para ver as raízes, olha. Está meio apertadinho aqui o vidro. Se cair vai fazer uma bagunça, mas eu quero muito arrancar, tirar aqui. Para mostrar para vocês, olha. Já dá para ver, né? Olha aqui a raiz da coroa do abacaxi. Saiu aqui. As raízes, estão saindo raízes, né? Na coroa do meu abacaxi. Aí, depois... Agora é só plantar, mas não vou plantar já não, porque eu vou deixar assim. Porque eu acho mais... Eu acho bonitinho. Vou deixar assim, desse jeito, olha. Assim como eu fiz com a folha da violeta, né? Também com a folha do... Com a coroa do abacaxi. E aí vai, vai continuar aqui, porque não morre, viu? Não precisa plantar de hoje para amanhã, não. Porque dá abacaxi, viu, gente? Se plantar certinho, direitinho, dá abacaxi. Mas eu não vou plantar. Eu vou continuar com ele aqui de enfeite. Deixando assim, ó. Enfeitando o ambiente, que eu acho lindo. Fica aí, ó. Uma dica para quem gosta. Tá? Tem umas folhas feias, mas depois começa a subir aqui, viu? Olha. Aqui começa a subir... Essas folhas aqui do abacaxi, ó. Da coroa do abacaxi. E começa a subir. E aí você pode ir descartando essas velhas aqui. Que já vieram assim, né? Então, tá aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. E façam isso. A natureza é isso, né? Tudo de bom.